Bom dia! Talvez você não sabe, mas eu falei que ia fazer uma live hoje rapidinho durante o dia, umas duas ou três lives, né? Isso aqui não tem nada a ver com orações sem cessar, ok? Eu gostaria de falar para vocês que estão perseguindo mulheres, tá? E quem está trabalhando vai correr atrás de vagabundo, botar o país em dia, deixa nosso presidente trabalhar, ok? Eu não tenho medo. Sabe por quê? Eu sei de tudo que se passa e de tudo que se trata, tá bom? Isso aqui, ó, é só um. Esse aqui é um, eu não tenho só a Bíblia, não. Ó, tá vendo aí? Ó, tá dando para ler, né? E tem mais aqui, ó. Tem vários, tá bom? Aqui estuda também, trabalha também. Aqui não fica só no Hora Veja, não, tá? Se vocês procurarem, tem um aqui que você nem conhece, nem é da época de vocês que estão aí dentro dizendo que é o Bambambam. É esse aqui, ó, tá? Olha as páginas dele, a cor. Eu conheço, tá bom? Eu estudei, eu tenho estudo. Tá bom? Então vamos deixar nosso país andar, parar com essa palhaçada. Estamos com Bolsonaro? Sim! Sim! Ali está minha Bíblia. À noite eu entro com minhas orações sem cessar. Mas eu não vou deixar de falar para vocês o que vocês precisam ouvir aí dentro, tá? Nós apoiamos a todos, a todos que estão ao lado de Bolsonaro. Não tem esse negócio de vocês ficarem achando que é ministro disso, ministro daqui, não. Todo mundo sabe o poderinho de vocês. Todo mundo sabe. Menos vocês, a sua família, mas o Brasil sabe. E eu quero chamar aqui, convocar todos os brasileiros, todos, todos. Vamos lutar pelo nosso país. Não vamos deixar esses bandidos disfarçados que estão aí no poder tomar conta, tirar, fazer com o povo o que está fazendo, não. Carmelha Nunes, só um recado. Eu não sou agitadora, não vou para o Brasil nem nada, mas daqui eu reivindico. Eu tenho o direito, o país é nosso. A China é lá na puta que pariu. Aqui é Brasil, tá? Vai para a China você. Ok? O recado é esse. Não é racismo, não. Aqui é Brasil. Lá é China, lá é Europa, lá é Estados Unidos. Então, cada um, cada macaco no seu galho te cuida. Não fica perseguindo ninguém, não. Perseguindo mulher, prendendo mulherzinha. Que história é essa, meu Deus do céu? Tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Ah, porque chamou de vagabundo? Não é melhor assim a pessoa falar na sua cara de que falar por trás? Igual esse safado sem vergonha aí do muro aí, ó. Comendo quieto? Eu falo mesmo, filho. Eu falo. Comigo não tem esse negócio, não, tá? Ó, o Brasil está de olho em vocês. Se liga, tá? Estamos juntos, Bolsonaro. Campada de palhaço.